Vamos lá. E naquela terra, aquela terra que me criei. Onde der a vitaleira, nessa terra morrerei. Minha mãe tá me chamando, vou bebida de mulher. Viva, viva, meu homem, viva, minha mulher. Lá no céu, que a grande estrela, todas que eu iria. Uma minha, outra tua, a outra fica sozinha. Viva, meu mestre. Viva, meu mestre, camarada. É hora, é hora. É hora, é hora, camarada. Viva, Bahia. Viva, Bahia, camarada. Viva, São Paulo. Viva, São Paulo, camarada. É hora, volta do mundo. É hora, volta do mundo, camarada. Ai, 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 que joga bonitinho, quero aprender. Ai, 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 que joga bonito, quero ver. Ai, 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 que. Obrigado.